e hoje vou falar um pouco sobre vou citar os YouTube que daqui a pouquinho com certeza vão ser milionário por conta dessa mesma plataforma e eu tenho certeza que você vai se surpreender pelo último cara que eu vou estar aqui a falar e para quem é novo no canal se inscreva e ativa o sino de notificações e compartilha este vídeo porque este vídeo com certeza vai também trazer aquela vontade para muitos que querem crescer como YouTube e já assim entrando na matéria que eu trouxe aqui para vocês eu digo que o YouTube atualmente é uma ferramenta que com certeza está pagando mesmo para caramba o YouTube não só por sua conta ele paga por visualizações por ser por cada visualizações ele paga e não só quanto mais o teu canal for um canal com vídeos longos mais dinheiro você vai fazer e imagina só quanto é que você pode fazer postando vídeos com 10 15 20 minutos com certeza é muito dinheiro e eu já vejo isso com muitos YouTube que eu vou estar aqui a falar aqui agora neste vídeo e já sei para começar o começo pelo Juscelino Juscelino é o YouTube moçambicano o cara que atualmente atingiu a marca de 1 milhão de subscritores em tão pouco tempo o o Juscelino ela é um garoto que começou com YouTube isso é em dois mil e 22 sim 2022 mas pela surpresa o vídeo dele bombou e foi eu eu a gente diz que flopou e o vídeo dele flopou e foi o Juscelino um cara que vivia nas periferias de Moçambique é Moçambique como vocês sabem Moçambique é um dos países que é de um nível muito baixo em termos de desenvolvimento ou seja também em termos de internet mas Juscelino pela surpresa o cara foi e hoje ele atingiu a marca de 1 milhão de subscritores e por conta do YouTube Juscelino já girou quase todo o Brasil completo imagina só o cara ainda não fechava 1 milhão e já fechou 1 milhão e não sei como é que é eu acho que a renda dela é renda dele extra deve até bater mesmo já nos milhões para caralho e daqui mais alguns anos o cara se tornando um novo milionário todo pelo YouTube é isso aí que você viu mano Juscelino Juscelino e no segundo eu tenho o Batista Miranda mano vocês sabem conhecem muito bem Batista Miranda como é que é né o Batista Miranda é um rapaz que também é residente em Angola como eu ele vivia propriamente em Benguela como vocês sabem é bom é difícil alguém da Benguela se sair tão bem do jeito que o Batista Miranda se saiu mano o Batista Miranda foi um cara que também sonhava mesmo em ver vídeo dele a flopar vídeo dele a viralizar na internet mas graças a ele aceitou o processo é o tempo também que ele começou pelo YouTube foi muito cedo mas ele se respeitou o processo e hoje tá aí o cara tem um milhão de subscritores no YouTube ele é um dos melhores YouTube de Angola atualmente mano é eu digo isso de boca cheia porque eu sei que o cara mesmo é feira pra caralho eu tenho certeza que o Batista Miranda daqui a alguns anos o cara torna-se um novo milionário através do YouTube vê só vê só vê só vê só vê só como é que o YouTube torna ou irá tornar muitos pequenos milionários daqui mais alguns anos com certeza o cara torna-se milionário e por outro eu digo o FlySquad mano FlySquad é um cara que o FlySquad o cara pareceu um peixe grosso né o FlySquad é um dos caras que atualmente o seu canal conta com 550 mil subscritores é 550 mil subscritores por isso quer dizer que o Batista Miranda tá em cima por isso que eu disse é um dos melhores o cara é o melhor YouTube de Angola o FlySquad ele tá nessa lista um dos melhores YouTube de Angola porque o FlySquad mesmo com certeza ele é um dos melhores em termos de entretenimento aqui no país o FlySquad é alguém que a gente tem vindo o canal dele a crescer em termos de audiência porque o cara tem tido sempre notícias 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 novas que tem atraído novos visitantes o FlySquad é um cara que começou com suas batalhas isso é nas ruas nas ruas do prenda se não me engano né na ruas do prenda e atualmente ele tá aí tá mesmo tá no nível muito alto o cara já consegue viajar por causa do YouTube consegue comprar carro por causa do YouTube e com certeza o cara daqui a alguns anos torna-se no novo milionário daqui do país é mas quem deve ser o último mano o último temos aí o Henrique Estresse Henrique Estresse é um cara que também ele criou um canal e o canal dele é um canal diversificado ele manda notícias que acontece quase dia no nosso dia a dia o cara é muito talentoso vocês sabem né o Henrique Estresse é o canal dele conta com mil mil só não peguei bem a visão mas conta com um número muito 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 elevado em seus escritórios então plena certeza que ele daqui algum tempo torna-se um novo milionário em Angola para quem chegou aqui no final mano eu peço que se inscreva no canal e ativa a sininho das notificações para a gente trazer mais novidades para você acerca do YouTube e já assim falou para vocês que eu conto convosco no próximo vídeo